Alô, Tornadinho do Cerrado! Apago as luzes e deixo a porta do fim de encostar É que alguém me perdoa o tempo, pensando que posso te esquecer E a cada manhã, com tudo e santo que não atrai de volta A bater nessa porta que deixa fechou pra você Vem, vem, que seja o sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero por mim Pois enquanto eu estiver sonhando, estás comigo Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Aí a professora O Maurício, de repente, anda nas portas Apago as luzes e deixo a porta do fim de encostar É que às vezes me perdoa o tempo, pensando que posso te esquecer E a cada manhã, com tudo e santo que não atrai de volta A bater nessa porta que nunca deixou pra você Vem, vem, que seja o sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero por mim Pois enquanto eu estiver sonhando, estarás comigo Pois enquanto eu estiver sonhando, estarás comigo Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Vem, vem, que seja o sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero por mim Pois enquanto eu estiver sonhando, estarás comigo Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor